Música Amado Jesus, Senhor das Santas Chagas, quisestes conservar em vosso corpo glorioso as cicatrizes das vossas cinco chagas, para que sejam uma lembrança de vossa paixão, uma prova de ressurreição e da vitória sobre a morte e o pecado. Por vossas chagas benditas, vós consagro a minha vida, as ações, as dores e sofrimentos, para que cada dia eu possa vos servir e propagar o vosso amor. Eu vos entrego todo o meu ser e minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento, a minha vontade. Dispõe de mim como quiser, Senhor. Ajudai-me na missão de mensageiro para a devoção às vossas santas chagas. Dá-me um coração grande, generoso, humilde, que possa se compadecer e acolher os que necessitam. Levai-me onde quiseres ir e colocai em minha boca as palavras que quiseres falar. Fazei, Senhor, que trazendo sempre impressos na mente e no coração as vossas santas chagas, eu tire delas abundantes frutos de graça e de virtude para mim e para todos os que eu visitar em vosso nome. Fazei, Senhor, que venerando na terra as vossas santas chagas, mereçamos gozar no céu o fruto redentor do vosso sangue. Amém. Amém. Olá, meus amigos. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Nós estamos entrando no ar através da TV Evangelizar, através das redes sociais também. E neste momento nós queremos rezar o sétimo dia da novena de Jesus das Santas Chagas. Hoje é terça-feira, dia em que a obra Evangelizar dedica a sua espiritualidade às Santas Chagas de Jesus. Nosso tema de hoje, Curai e Restaurai Nossas Famílias. Curai e Restaurai Nossas Famílias. São tantos os pedidos que temos hoje para fazer a Deus, mas vamos direcioná-los para a nossa família. Afinal de contas, é lá que nós vivemos a maior parte do tempo. É para lá que nós repousamos nossa cabeça quando precisamos. É a nossa família que nos reportamos sempre que estamos tristes ou felizes. Curai e Restaurai Nossas Famílias. Eu convido você que está nos acompanhando e rezando conosco através da TV Evangelizar em rede nacional e também pelas mídias sociais e em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. Vamos juntos rezar a novena de hoje. Vamos juntos direcionar nosso coração ao coração sagrado e chagado de Jesus. E a você que está no santuário nesta manhã maravilhosa, eu quero convidar você para rezar conosco. Que bom que você está aqui. Como é maravilhoso te encontrar mais uma vez aqui presencialmente. Nós vivemos tantos tempos que a gente não podia ficar presencialmente juntos, não é mesmo? E agora a gente percebe e sente como é rico, como é precioso a arte de estarmos juntos. Vamos rezar juntos pela nossa família, pedindo cura, pedindo restauração. Eu quero cumprimentar também a Lilian. Tudo bem Lilian, bom dia. Bom dia Padre Marcio Loss. Bom dia você que está aqui no santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. E a você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Vamos rezar essa novena por você e com você. E principalmente pela intenção das nossas famílias. Quem de nós não temos que pedir, interceder e rezar pelos nossos familiares. Então vamos rezar hoje, curar e proteger e abençoar a nossa família. Quem está aqui na igreja Lilian, aqui no santuário, já está rezando conosco. Eu vejo muitas pessoas com o terço na mão. Que bom, fique com ele na mão. Daqui a pouquinho nós vamos rezar o terço de Jesus das Santas Chagas. Dentro da novena das Santas Chagas de Jesus. Seja bem-vinda mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez. Tu és bem-vindo, aqui é nossa casa. É templo de Deus, é casa de oração, é casa do Senhor. Mas você que está em casa, você pode nos acompanhar e pode participar conosco também. Eu já repeti alguns minutos atrás aqui na TV Evangelizar. Mas agora repito de novo. Você pode ligar para cá e participar da novena presencialmente através do teu pedido de oração. Ligue para nós e faça o teu pedido de oração. 41-321-6060 Eu vou repetir para você. 41-321-6060 Aí na sua tela está aparecendo esse número. Ligue para nós e participe. Deixe o teu pedido de oração. Porque nós queremos hoje entregá-lo a Deus. A Jesus das Santas Chagas. Nós queremos também, eu quero trazer uma boa notícia. Nós queremos trazer boas notícias. Além da palavra, do Evangelho. Além da nossa novena. Eu quero convidar você. Para que você fique atento ao nosso 11º Retiro Evangelizar. É preciso que acontecerá entre 25 e 26 de fevereiro de 2023. É um importante evento para abastecer a nossa fé. Para entrarmos ainda mais em sintonia com Deus. Na presença do Padre Reginaldo Manzotti. Que estará conduzindo desde o início até o fim. É o momento de nós nos encontrarmos. Para um momento forte de oração, de libertação. Você está sendo convidado a estar conosco. Nos dias 25 e 26 de fevereiro. No Centro de Eventos Positivo. Em Curitiba, Paraná. Na companhia do Padre Reginaldo Manzotti. Nós queremos juntos buscar a paz e fortalecer a fé. Em um encontro inesquecível. Que vai trazer como tema central. A vida plena em Cristo. Garanta também já a sua vaga. Pelo site evangelizarépreciso.com.br Lembrando que as vagas. Elas são limitadas. É o 11º Retiro Nacional. Vida plena em Cristo. A data, anote na sua agenda. No seu diário espiritual. 25 e 26 de fevereiro de 2023. Você será muito, muito bem-vindo. E bem-vinda para este retiro. Momento muito forte para a nossa fé. Povo querido. Nesta manhã maravilhosa. Nós somos chamados. A graça de Deus. E eu quero convidar você agora que está em casa. A parar um pouquinho. Aquilo que você está fazendo. Porque nós queremos invocar esta presença de Deus sobre nós. Principalmente pedindo cura. E restauração. Para a nossa família. Você que está no santuário. Fica de pé um instante. Vamos ficar de pé povo amado. E eu quero convidar você. Para cantarmos juntos. Esta canção invocando a presença do Espírito Santo. Porque sem Ele povo amado. Nós não somos nada. Mas com Ele. Nós podemos muito. Eu quero desde já. Pedir para você. Já ir pensando naquela pessoa que você está rezando. Talvez. Aquela pessoa que está dentro da tua casa. Precisando desta oração maravilhosa. E nós vamos pedir cura e restauração para a nossa casa. Cante comigo esta canção. Hoje o céu. E nós vamos juntos. Invocando esta presença de Deus. Esta presença do Espírito Santo sobre nós. Canta junto o povo amado. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações. Vá cantando. Vá deixando esta palavra entrar no seu coração. E vá também se entregando ao Espírito Santo. Eu também quero. Eu tenho certeza que você tem alguém para rezar no dia de hoje. Eu tenho certeza que você tem um nome para as tuas orações hoje. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Pode ir levantando o teu braço assim. Como uma criança que pede para o Pai. Vem. 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 Espírito Santo. Deixa eu ver a tua mão. Levante mais alto assim. Isso. E agora eu quero que você coloque a mão assim no teu coração. Se quiser pode fechar os olhos por um instante. E eu quero conduzir o teu pensamento neste momento lá para dentro da tua casa. Talvez você vá lembrando agora. Daquela situação difícil que você possa estar vivendo. Algum familiar que precisa muito desta oração. Pode ser teu pai. Pode ser a mãe. Pode ser alguém que está muito doente. Pode ser o teu irmão. Pode ser algum filho que está passando por um momento delicado da sua vida. E eu quero pedir a Deus. Restaure Senhor. Restaure esse coração. Que está recebendo agora as nossas orações. E eu tenho certeza que com tua graça. Vai melhorar lá dentro de casa. A nossa situação. Com a tua graça. Jesus das Santas Chagas. Esta doença. Ela vai ficando mais amena. Ela vai aliviando. Esta doença vai. Dando espaço. Para o alívio. A presença de Deus dentro de casa. É cura certeira. É restauração. A presença do teu Espírito Senhor. É para nós. Como o bálsamo. Que vai aliviando. As dores. As enfermidades. Eu te peço Senhor. Pelas enfermidades da alma. De dentro desta casa. Pelas feridas espirituais. Que é a mágoa. O medo. Uma ferida que pode ser também. A dor de não perdoar. Eu te peço Senhor. Nesta manhã. Dedicada. As Santas Chagas. Alivia. As dores das feridas desta casa. Desta família. Cura e levanta Senhor. Esta mãe. Que por vezes. Passa tempos acamada. Vivendo e revivendo esta dor tão forte. Cura Senhor. As feridas mais doloridas. A ferida do câncer. A ferida da mágoa. Do medo. Do rancor. Dentro de casa. Vá tocando Senhor. Estes corações endurecidos. Que não conseguem mais conversar. E conceda. A cura. Milagrosamente. Conceda. A restauração Senhor. Muitas ocasiões. Muitas situações. É só necessário. Restaurar. Levantar de novo. Curar estas feridas. Que nos últimos tempos. Tem dividido. E afastado. A nossa casa. E a nossa família. Amém. Cante comigo este refrão. Vem. Levante o teu braço. Pense na tua família. Espírito Santo. Com teu poder. Com teu poder. Tocar meu ser. Fluir em mim. Cante forte povo amado. Vem. Espírito Santo. Com teu poder. Tocar meu ser. Fluir em mim. Vem. Vem. Espírito Santo. Com teu poder. Tocar meu ser. Fluir em mim. E agora. Eu quero ver o teu terço aqui. Você que está no santuário. Deixa eu ver o teu terço. Qual é o terço que você tem? É Mariano? É o terço de Jesus das Santas Chagas? É o terço de São José? Não importa qual seja. Eu quero convidar você. Para usá-lo neste momento. O terço. É uma ferramenta poderosa. O terço. Rezado diariamente. É cura. E restauração. Para a vida. Para a família. Para a alma. O terço. O terço é uma ferramenta que nos conduz. A saúde total e plena. A saúde do corpo. A saúde da alma. A saúde física. A saúde espiritual. E você que está aqui no santuário. E você que está em casa. Com o terço na mão. Parabéns. Você é uma pessoa. De muita fé. Eu quero repetir um pensamento aqui. Que eu falei muitas vezes. Durante as minhas homilias e pregações. Uma pessoa sustenta uma casa. Na oração. E eu digo isso. Porque muitas vezes. Você chega para o padre. E diz assim. Padre. Lá em casa. Eu rezo. Eu peço a Deus. Eu vou à igreja. Eu sou ministro. E a minha família não me acompanha nas orações. No terço. Não me acompanha na igreja. Preste atenção nas tuas orações. Meu irmão. Porque uma pessoa sustenta uma casa. Através das orações. Se você tem vida de oração. Com propriedade. Com toda certeza. Você está agora. Neste exato momento. Sustentando a tua fé. Amém? Amém. Eu tenho certeza que se você está aqui. Você quer rezar conosco. E você vai rezar conosco. Esta é uma hora. Em que nós nos reunimos. Numa única prece. Pela cura. E pela restauração. Da família. Lilian. Nós vamos rezar agora. Vamos convidar esse povo amado. E quem está em casa. Há um momento muito especial. Não é mesmo? Amém. E como o padre disse. Nós somos intercessores. E é um dos carismas da obra evangelizar. Rezar. Rezar pela família. Rezar pela intenção do povo. E da nossa comunidade. Verdade. E ser intercessor é uma bênção. Né? Vamos lá. Pegue o seu terço na mão. Eu quero convidar você agora. Nós vamos iniciar o santo terço de Jesus das Santas Chagas. Se você quiser e puder. Você vá ficando de joelhos. Nós vamos rezar as cinco dezenas. Praticamente todas elas de joelhos. Mas nesta intenção. Que para nós é muito importante. Neste sétimo dia da novena de Jesus das Santas Chagas. O nosso tema central. Curai e restaurai nossas famílias. Mais uma vez. Eu quero convidar você então. No início deste santo terço. A rezarmos juntos. A nossa oração. Que é também. O nosso compromisso de fé. Com Deus. E com nossa igreja. Iniciemos traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai. Todo poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo. Seu único Filho. Nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado. Morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Amém. Ó Jesus, divino Redentor. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos presentes. Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós. Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós. Vos suplicamos. Amém. Filhos queridos. É o momento de nos preparar. E preparando o nosso coração para esta primeira dezena do Terço de Jesus das Santas Chagas. Eu já vou reafirmando e reforçando o tema desta novena. Pedir pela cura e pela restauração em nossas famílias. Rezo nesta primeira dezena. Pela cura das enfermidades principais da tua família. E aquela restauração que só Deus pode fazer. Peça com fé e as de ser atendido. E aos pés do ícone de Jesus das Santas Chagas. Nesta novena dedicada a elas. E a Ele nós queremos rezar. Esta primeira dezena do Santo Terço. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Amém. Cantemos, povo de Deus. Amém. 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 prece maior, rezo e peço a Deus, pelos jovens que estão jogados ou caídos na dependência química, o vício de algum entorpecente, o vício do álcool ou da droga, pai e mãe não desanimem, irmãos cuida, faça por merecer, porque este é o momento que Ele mais precisa de você, é no momento mais debilitado, que a nossa mão estendida tem a força maior, jovem Deus precisa de você, jovem tome coragem de voltar para o teu lugar, não tenha medo, quando você conseguir dizer isso, a sua mãe, ao seu pai, aos seus irmãos, você estará dando o primeiro grande passo da tua vida, toma coragem cara, toma coragem moça, diga mãe, eu quero voltar, eu quero voltar para casa, eu errei, eu pequei, mas assim como o filho pródigo, o pai e a mãe, acolhem novamente, nós estamos rezando, esta dezena, pela tua restauração, não desanime, neste momento, eu peço a Deus, por você que está passando, por esta dificuldade, este desafio, a dependência, das drogas, do álcool, da pornografia pela internet, pela dependência, das telas digitais, eterno pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meus Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, amém, cantemos povo amado, Por que tenho medo, se nada é impossível para ti, por que tenho medo, se nada é impossível para ti, Nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, Senhor Jesus das santas chagas, nesta dezena, queremos te entregar todos os desempregados, todas as dificuldades que passam as famílias, sejam elas materiais, espirituais, Mas neste momento, principalmente, aqueles que procuram um emprego, um trabalho digno, o sustento para a sua família, Senhor Jesus, não deixe que eles desanimem, as dificuldades estão presentes no nosso dia a dia, mas dai força, coragem, paz, mesmo diante de toda dificuldade, Para que a gente não desanime, que tenha força para buscar no dia a dia, o sustento da nossa família, o nosso pão de cada dia, e rezemos também por todas as mães, as mães que oram por seus filhos, como disse o padre Márcio, aqueles filhos, os jovens, que muitas vezes ainda estão procurando descobrir quem são, E encontram, às vezes na facilidade do mundo, as drogas, a bebedeira, o alcoolismo, Então Senhor Jesus, proteja a nossa família, abençoe a nossa família, restaure a nossa família, Cura Senhor, e dai-nos a Tua salvação, rezemos, Eterno Pai, eu vos ofereço, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, Para curar as de nossas almas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de vossas santas chagas, Cantemos! Teu sangue cura, Senhor, Teu sangue cura com amor, Teu sangue tem poder para curar-me. E assim nós vamos caminhando para o quinto mistério, é o quinto momento onde nós nos unimos numa só oração, pela cura e restauração em nossas famílias. Neste momento, filhos queridos, eu quero dedicar esta dezena do Santo Terço às pessoas adultas e idosas dentro de casa. Quero rezar por você, papai, mamãe, vovô, vovó, que muitas vezes presenciam dentro da vossa família algo bastante diferente de como vocês foram educados e cresceram. São os tempos que mudam, são as características próprias de cada tempo. Nossas crianças estão sendo educadas e criadas hoje num universo muito, muito diferente. Elas já crescem no universo digital, com acesso a celular, computador, acesso direto a televisão. E nós precisamos compreender isso, nós não podemos encarar esta realidade como um grande mal e pronto. Não, tem muitas coisas boas também, vovô. E aí o nosso coração, mesmo às vezes não compreendendo, precisa ser direcionado. Eu lembro que o teu testemunho é muito, muito importante. Não se canse de repetir e contar as tuas histórias aos netos, aos filhos também, aos bisnetos. Lembre-se que a tua presença, mais do que dores e sofrimentos, ela é muito importante. Eu sei que você pode ter uma história muito, muito diferente. Muito difícil talvez, mas a tua história é para servir de testemunho, para dar força e coragem para estas crianças que estão crescendo no nosso ambiente. Que Deus te abençoe, que Deus restaure tuas forças, que Ele alivie os sofrimentos das tuas enfermidades. Que os teus olhos possam se encher de lágrimas, de alegria, por poder presenciar e ver os netos e filhos crescendo e bisnetos, fazendo um monte de bagunça dentro de casa. Eu quero rezar este mistério, por você. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, amém. Cantemos povo amado. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor, a minha casa, é lugar do Teu amor, eu Te consagro o meu lar, seja bem-vindo, pode entrar, meu Senhor. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor, a minha casa, é lugar do Teu amor, diante do reino proclamar, com minha família lá no céu, quero morar. E assim, neste clima orante, nós vamos terminando, e ao encerrarmos o nosso Santo Terço, nós colocamos nas mãos de Deus, todos os nossos pedidos, preces e intenções. Para curar as de nossas almas. Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, amém. Podemos ir ficando de pé, meus queridos filhos, irmãos e irmãs. E agora, a igreja nos convida para um momento muito especial, onde nós vamos ter acesso ao ícone de Jesus das Santas Chagas. O Padre vai passar pela igreja, o Padre vai passar pela igreja, e você vai agora num momento muito sublime, encontrar-se com Jesus, encontrar-se com Ele, Jesus das Santas Chagas. Senhor, das Santas Chagas, sois o meu Deus e Salvador. Senhor, das Santas Chagas. Senhor, das Santas Chagas. Eu serei curado, faço uma gota do Teu sangue, e eu serei libertado, das Tuas Santas Chagas. Vem a vitória. Vem a vitória. Faço uma gota do Teu sangue, e eu serei liberado, das Tuas Santas Chagas. Vem a vitória. Vem a vitória. Vem a vitória. Ele é o Senhor. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Cristo de Deus. Só Ele pode restaurar a nossa família, a nossa casa, a nossa convivência. Ele é o Senhor. Porque Ele tudo pode. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor. E o Seu nome tem poder. Por isso, meu irmão, é necessário acreditar na força que brota do sangue de Jesus. Nos méritos de Jesus das Santas Chagas, que hoje passa ao nosso meio, e se derrama corpo e sangue, alma e divindade, por cada um de nós. Por isso, eu te convido a cantar comigo novamente, esse trecho que diz da nossa convicção. Da nossa convicção de que Jesus das Santas Chagas pode nos curar. E de que basta apenas uma gota para que a nossa vida seja restaurada. Só uma gota, Senhor. Só uma gota do Teu sangue redentor. Sei que uma gota do Teu sangue redentor pode fazer um milagre acontecer, meu Senhor. Faça uma gota do Teu sangue e eu serei curado. Com toda a sua força. Sei que uma gota do Teu sangue redentor pode fazer um milagre acontecer, meu Senhor. Oh, 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 oh. Faça uma gota do Teu sangue e eu serei curado. Faça uma gota do Teu sangue e eu serei libertado. Das Tuas Santas Chagas e eu serei liberado. Nas Tuas Santas Chagas entrego minha família. Nas Tuas Santas Chagas entrego meu trabalho. Nas Tuas Santas Chagas entrego a minha vida. As Tuas Santas Chagas entrego meu amor e eu serei liberado. Meu irmão e minha irmã, neste momento que o ícone está passando, entregue mais uma vez a sua vida a Jesus das Santas Chagas, um coração agradecido, agrada a Deus, entregue a sua família. Fale obrigado Senhor pela minha família, obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado Senhor por o Senhor se fazer presente na minha história, eu sei Senhor que Tu estás comigo todos os dias da minha vida, em todos os momentos, em todas as dificuldades, eu sei que não estou sozinho Senhor, dai-nos a graça de rezar pelos nossos familiares, dai-nos a graça Senhor, tenha um coração agradecido meu irmão, você tem uma intenção, você teve um pedido, mesmo que a graça ainda não venha, agradeça, obrigado Senhor, Tenha confiança, tenha fé, creia na vitória de Jesus, Jesus está aqui no meio de nós, Ele se faz presente na nossa vida, mas nós precisamos entregar o nosso coração, entregar todo o nosso ser, confiar na providência divina, confiar na misericórdia de Deus, Ele é o Deus que tudo pode, creia no Deus do impossível, Ele fará maravilhas em sua vida, Ele fará maravilhas na vida daquele que nós estamos intercedendo, Senhor Jesus, curai e restaurai as nossas famílias, cantemos. Quero tocar nas chagas, e firmar a minha fé em Cristo Jesus, quero descansar nas chagas, Cante com pés, venha derramar o Teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor, Venha derramar o Teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor, Venha derramar o Teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor, Por tuas chagas de amor, curando as chagas de amor, curando as chagas de amor, O restauração Quero entregar Nas chagas Aqueles que padecem na escuridão Venha derramar O teu sangue reventou Curar minhas feridas Sarar a minha dor Venha derramar O teu sangue reventou Curar minhas feridas Sarar a minha dor Venha derramar O teu sangue reventou Curar minhas feridas Sarar a minha dor Por tuas chagas De amor Por tuas chagas De amor Meu irmão e minha irmã Repita comigo esta oração Senhor Jesus Senhor Jesus Por vossas santas chagas dolorosas Por vossas santas chagas dolorosas Dá-nos fortaleza na fé Dá-nos fortaleza na fé Jesus Jesus Por vossas santas chagas gloriosas Por vossas santas chagas gloriosas Dá-nos confiança na vitória Dá-nos confiança na vitória Amém 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 Então vamos cantar novamente Acreditando que a vitória de Jesus Vem em nossas vidas Vem em nossas famílias Ele vem curar Ele vem restaurar Ele vem nos salvar Venha derramar O teu sangue Redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Venha derramar O teu sangue Redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Venha derramar Amar O teu sangue Redentor Curar minhas feridas Sarar a minha dor Por tuas chagas De amor Por tuas chagas De amor Quero tocar Quero tocar Nas chagas E firmar a minha fé Em Cristo Jesus Quero descansar Nas chagas Daquele que por mim Daquele que por mim Morreu na cruz Venha derramar O teu sangue Redentor Curar minhas feridas Curar minhas feridas Sarar a minha dor Olhe bem Olhe bem para o ícone de Jesus O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Sob as bênçãos E a proteção De Nossa Senhora De Guadalupe Jesus Das Santas Chagas Desça e permaneça A bênção de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Obrigado Você que está no santuário Uma salva de palmas Bem grande Pode ser melhor E a você que está em casa Pela TV Evangelizar Nós temos um recadinho Muito especial Para você Olá Bom dia Padre Márcio Bom dia povo de Deus Que acompanha a programação Da TV Evangelizar Tudo bem com vocês? Me contem O ano começou E a saúde de vocês Como é que está? E você não aguenta mais Passou ano novo E já virou ano Com dores Dores por todo o corpo Dores musculares E não quer mais fazer uso De analgésicos De anti-inflamatórios Então vem cá Que eu tenho para você Uma solução 100% natural É ela É a Santa Planta É o Ora Pronobis Olha só Fazendo uso diário Do Ora Pronobis Você vai se livrar Dessas dores E por quê? Porque ele tem um efeito Anti-inflamatório Ou seja Ele vai agir Lá no foco das dores Além disso Gente Ora Pronobis É a planta Mais completa do mundo Por quê? Porque ele é riquíssimo Em vitamina C O que significa dizer Que vai fortalecer A sua imunidade Ele também é riquíssimo Em cálcio Vai fortalecer Seus ossos Dentes E olha só Proteína Tem muita proteína Você que não come Muita carne Ou os vegetarianos Podem fazer uso Do Ora Pronobis Diariamente Também E também Riquíssimo Em ferro Além disso Ele atua Como uma esponja No seu organismo E vai levar embora O açúcar Controlando o seu diabetes E melhorando o colesterol São muitos benefícios Pegue o telefone Ligue agora Na nossa central 0800-602-8022 A ligação é grátis O frete é grátis Para todo o povo de Deus do Brasil Parcelamos em dez vezes Para você no cartão de crédito E conquistando Ora Pronobis Hoje Vou mandar o terço De Jesus Das Santas Chagas Para você rezar Aqui com a TV Evangelizar Bom demais Faça uso Da Santa Planta E sinta todos Esses benefícios Ligue agora 0800-602-8022 0800-602-8022 Hora Pronobis É da Salubre Suplementos Continue com a programação Da TV Evangelizar Estou esperando você 0800-602-8022